A vida não precisa ser entendida, ela só pede um pouco mais de amor. A vida não precisa ser entendida, ela só pede um pouco mais de amor. Desiste de querer, tudo mais saber, comece a respirar teu próprio ar. Desiste de querer, tudo mais saber, comece a respirar teu próprio ar. Chuva, amor, chuva, amor, chuva, amor, chuva, amor. Oh, onda boa, lembra-te do mar. Oh, boa pessoa, volta pro teu lar. Chuva, amor, chuva, amor. Chuva, amor, chuva, amor, chuva, amor. Ai, que legal, gente. Hoje nós estamos falando disso, né? Qual é o valor do dinheiro? Qual é o valor do dinheiro para você? Você valoriza muito ou não, ou mais ou menos? Se tiver algo a dizer, pode falar para a gente, os nossos canais pela internet estão aí, todos à sua disposição. Felipe, me conta, você, porque a gente estava falando assim, hoje, como é que existe, né, gente? Se você for numa livraria e entrar lá na prateleira, né, de como ganhar dinheiro, é impressionante. São centenas de títulos, né? E você é uma pessoa que lê muito sobre isso, você se interessa, né? Sim. Tudo começou com um trabalho de coaching financeiro que eu fiz, e aí uma das coisas que o professor despertou em mim foi esse desejo de entender mais como que funciona isso, né? E eu lembro de uma das coisas que ele falava, ele tinha uma visão muito positiva, assim, uma das temáticas do workshop que ele dava era como alcançar uma nova relação com o dinheiro. Então, ele trabalhava muito a questão das nossas crenças em relação ao dinheiro. Mas qual relação nova seria essa? Essa relação nova seria um pouco desconstruir as crenças que você já tem. E construir, por exemplo, igual ela falou, que o dinheiro é impossível, né? Então, se você já tem essa crença, o dinheiro vai ser muito mais difícil de chegar para você. A partir do momento que você desconstrói um pouco essa crença, outras possibilidades começam a se abrir. Do mesmo jeito que, se eu tiver uma crença de que eu tenho que ter muito dinheiro, né? Às vezes, é desconstruir, eu posso viver numa simplicidade. E aí, o que ele falava que era muito positivo em relação ao dinheiro, é que ele falava que o dinheiro, ele é tipo o sangue. Da economia. É, da economia e ele falava até da humanidade, assim, no sentido de que o dinheiro rege essa troca. Então, atualmente, ele funciona como isso. E se a gente for pensar na história do dinheiro, antes do dinheiro existir, existia a troca. Isso. Né? Era escambo, né? É, mas o dinheiro veio como uma maneira de facilitar o acúmulo da produtividade que existia. Então, enquanto a troca era pouca, eu troco maçãs por bananas, né? Eu sou produtor de maçãs e vou ser produtora de banana, estava tranquilo. Mas, a partir do momento que eu começo a ter um excedente de produção, eu corro o risco dessa minha produção estragar. Foi nesse momento que o dinheiro começou a entrar na história. Na verdade, foi um processo. Teve o ouro antes do dinheiro, mas foi a necessidade de ter um meio abstrato, né? E que regesse essa troca. Pois é, mas e você, nisso tudo? Em que você acredita hoje? Com relação ao dinheiro, claro, né? É o nosso assunto. O que eu acredito é que é uma ferramenta, um instrumento para eu chegar na experiência que eu desejo. Qual que é a experiência que você deseja? A experiência que eu desejo é a felicidade, né? É um contato com as pessoas que eu amo, que eu estou próximo. E pode ser que, em determinados momentos, essas experiências sejam um pouco mais sofisticadas, igual fazer uma viagem internacional. Entendi. Mas, assim, sem supervalorizar. Sem supervalorizar. Porque você, Edna, você fala no seu livro, é isso, né? Que o perigo mora quando a gente começa a supervalorizar o dinheiro. Quer dizer, não é a questão de achar que eu não posso ganhar, não. Eu posso ganhar, sim, mas não vai ser a prioridade, um, digamos, da minha vida. Eu acho que podemos ganhar, devemos ganhar e eu acho que todo mundo deveria trabalhar esse desbloqueio desses valores, dessas crenças que você citou. Eu acho que todo ser humano precisa trabalhar isso. E, para mim, esses bloqueios são inconscientes, tá, Felipe? Eu não acredito que eles sejam só conversados, mas eu sou muito a favor, não só como profissional da área, mas eu sou a favor da terapia, eu sou a favor da análise, da busca do conhecimento de si mesmo. Ah, eu acho que já está na cesta básica, você fazer uma terapia. Não é verdade? Você se conhece, né? Exatamente. Aí eu vou conhecer meus bloqueios. Por que eu não ganho mais dinheiro? Porque isso é superimportante. É aquele preço que vai te ligar o ponto. Eu tenho um preço. Esse preço vai definir minha vida daqui por diante. Eu tenho um preço para o carnaval. Se eu resolver falar assim, não, eu não posso gastar dinheiro no carnaval, eu vou ficar, então, na minha casa. Ali, as minhas relações vão estar influenciadas naquilo ali. Porque se eu ficar em casa, eu não vou ter novos contatos, que é o que você está falando. Eu não vou conhecer novas pessoas. Se eu sair de casa e pagar um preço que é relacionado ao dinheiro mesmo, eu vou conhecer novas pessoas naquele lugar onde eu for no carnaval, ou na Europa, ou que seja na cidade vizinha, ou que seja num programa, na casa de um amigo, de um sítio. Então, assim, tudo é relacionado. Eu acho que o preço, o dinheiro é muito relacionado às relações. Ele é muito importante, só não pode ser o mais importante. Pois é, mas e você? Como é que você está nessa relação? Quer dizer, você achava que era impossível já estar a ganhar dinheiro? Comecei a ganhar dinheiro e não só ganhar dinheiro, mas eu estou construindo uma vida, aquilo que eu estou te falando, uma vida que atrai mesmo algumas coisas sem dinheiro. Ela já atrai certas situações bacanas. O que? Conta exemplo assim mesmo? Eu acho que quando a gente desbloqueia as questões das brigas, daquela coisa agarrada, aqueles registros negativos e improdutivos dentro de nós, vai atraindo coisas. Você ganha presentes, você ganha viagens. Eu ganhei uma viagem para a Europa, eu fui para a Europa com uma viagem ganhada, num momento financeiro que eu não tinha. Eu não tinha nenhum dinheiro. Eu acredito que você começa a trair também. Eu não preciso ter o dinheiro, eu usufruo dele. Eu começo a ter uma vida de usufruir e não só de possuir. Eu sou muito a favor do usufruir. Eu posso... O táxi... Ele não tem o táxi. Ele usufruiu do táxi. Eu acredito que a gente não precisa ter necessariamente. Podemos ter também. Mas, gente, essa vida é passageira. O melhor dela é usufruirmos todas as pessoas. Agora, quem lê o seu livro, A Inconsistência da Pobreza? A Inconsciência. A Inconsciência da Inconsistência. A Inconsciência da Pobreza, né? Quem lê esse livro? Qual a conclusão? Que ele pode trabalhar com seus bloqueios e pode tudo. Podemos tudo. Podemos nos tornar um ser humano íntegro e totalmente... Com uma vida total de bem-estar. Quer dizer, ganhar dinheiro com ética. Com ética. Né, Zé Luiz? Que é o que você defende. Agora, você dá aula, você ensina outras pessoas a valorizarem mais as relações afetivas. Eu lembro aqui do Lama, ele dizendo que é isso que nos preenche. Com certeza, né? Acho que é bom a gente pensar nisso. E não tanto o salário, o dinheiro, não é? Como é que você fala isso para as pessoas? As pessoas dar-se conta dessa relação sua com o dinheiro. Acho que como a Hedra está dizendo, a pessoa se conhecer. Dar-se conta como está sendo essas suas relações com o dinheiro. Eu sempre gosto de contar a minha própria história. Minha própria vida. Eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar eu ganhava um salário mínimo. E o meu salário mínimo era suficiente para me viver. Trabalhei em banco como primeiro cargo de banco, que era contínuo de banco. Chamava contínuo antigamente. Eu chamava office boy, né? É. Ganhava um salário mínimo e eu falava com o pessoal assim, um salário mínimo é suficiente para me viver. À medida que eu fui conquistando outras coisas, eu fui conquistando outras coisas, mas se eu precisar de ganhar o salário mínimo hoje, eu desafio as pessoas a dizer que eu sou capaz de sobreviver de novo. Então o que eu falo é o seguinte, é aquela filosofia do motorista de táxi. O importante não é saber ganhar dinheiro. O importante é saber gastar o dinheiro que você ganha. Quer dizer, se a gente tem uma vida de boa relação com o dinheiro, o dinheiro não vai ser problema. O dinheiro vai te ajudar a encontrar felicidade. O que não pode é ser o dinheiro ser o seu objetivo de vida. Eu tenho comentado muito com os jovens, quando eles entram nessa fase de que está entrando para o mundo executivo, para o mundo das empresas, que às vezes o jovem pode se perder nesse momento, que aí começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e quer trabalhar cada vez mais, e quer fazer hora extra, quer trabalhar final de semana, sábado, domingo, pensando em ganhar mais ou em ter mais poder para consumir mais. Mas aí nós entramos num outro assunto, que também é muito atual, que é a questão do consumismo, né? Que a gente chama lá na Universidade da Paz, a normose do consumismo. Hoje, consumir virou uma doença, que a gente está chamando de normose. É normal, mas é doentinho. Então a normose do consumismo é um risco que a juventude pode entrar nela. Alguns jovens podem entrar. De querer se matar de trabalhar, para se matar de ganhar dinheiro, para se matar de consumir. E no fundo, no fundo, um dia vai descobrir que, como diz um amigo, eu pôs a escada na parede errada. Subiu, chegou lá em cima e falou, meu Deus, não era isso que eu queria. É interessante isso que você falou. Mas eu queria falar um contraponto, assim, também, que eu acho que foi o que me levou a fazer esse curso também, que foi, assim, eu acho que eu já tinha um trabalho de terapia de muitos anos, então eu já tinha um pouco essa abertura, essa despreocupação com ter muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu, às vezes, ficava num embate de, assim, eu quero ter mais coisas, eu quero conquistar mais posses, e eu acho que isso é legítimo meu, isso é legítimo da minha juventude, querer condições melhores. Então, eu acho que só a hora que eu resolvi entender mais sobre o dinheiro, é que as coisas começaram a aparecer mais para mim, porque eu não estava satisfeito com a minha condição financeira que eu tinha anteriormente. Então, eu acho que quando você já tem essa satisfação e você procura esse outro lado do dinheiro, é tranquilo. Mas, quando você não está satisfeito, eu acho que o primeiro movimento é de buscar um pouco mais de satisfação, né? Concordo claramente, viu, Felipe? Mas, e hoje você encontrou o seu caminho, né? Hoje eu encontrei o meu caminho. Que interessante. E, Lama, quem não encontrou o caminho, né? O que é mais importante nisso tudo, dessa questão do valor do dinheiro, do consumismo, do desejo, dos desejos, né? O que você fala para as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu acho que esse ponto é muito interessante, assim. Por exemplo, ele estava dizendo que ele foi contínuo de banco, né? Essa noção de contínuo de banco, ela não explicita totalmente a questão. Então, quando ele era contínuo de banco, ele ganhava um tanto de dinheiro, que era o suficiente para ele. Mas, na verdade, quando ele era contínuo de banco, ele era uma pessoa que causava benefícios para uma série de outras pessoas fazendo o trabalho. E esse é o aspecto principal. Então, ele ganha méritos. Se ele não for uma pessoa que está trazendo benefícios com o trabalho dele, ele é demitido no final do primeiro mês. Então, o ponto central para quem está trabalhando é assim. Você olha o seu trabalho como uma forma de trazer benefícios aos outros seres. Só que quando você está fazendo isso, você já está se alegrando. Porque se você trabalhar sem ter a sensação de que você está causando benefício, você vai se sentir se desgastando. Sua vida vai ser infeliz, mesmo que no final do mês o dinheiro apareça. Mas se você trabalhar com a sensação de que você está trazendo benefício a outros seres, a felicidade vem para você. E nesse momento o dinheiro vem também. Mas o dinheiro, ele vem porque ele vem. Mas a pessoa, na verdade, ela está vivendo. Viver é assim, é olhar para os outros, se relacionar de forma apropriada com o amor, com a amorosidade, sem romper essa amorosidade. Como se romper a amorosidade fosse o caminho para o dinheiro, não é? Para mim, para o dinheiro é manter a amorosidade nas relações. Aí a pessoa encontra a felicidade. Aí o dinheiro aparece. Não só o dinheiro aparece, como também convido para ir à Europa, convido para outros lugares, porque a pessoa se torna uma pessoa que é capaz de trazer do outro o melhor que o outro tem. Então, a amorosidade no budismo é isso, é olhar para o outro e ver o que o outro tem de bom e fazer aquilo surgir mais, melhor, irrigar o que o outro tem de bom. O que vocês querem? Os nossos melhores amigos são esses, que olham para nós e são capazes de nos irrigar naquilo que a gente tem de melhor. E esse olho de descobrir no outro o que o outro tem de melhor é o melhor que nós temos também. E é aquilo que não só alegra o outro, como alegra nós mesmos. Esse é o ponto. É como tu aqui. Gente, é isso que ele falou. Aí o dinheiro aparece. Mas o dinheiro, quando aparece, tudo bem. Ótimo, mas ele não é o ponto. Mas eu concordo com o Felipe quando ele coloca a busca. Quando eu começo a reconhecer a importância do dinheiro, não quero ficar mais nesse lugar, porque o nosso nível de vida vai mudando. Você vai mudando a alimentação, você vai mudando o conforto, você já percebe que precisa de um colchão melhor, de um tratamento de dentes. Aí eu começo a acreditar também que eu posso ganhar mais. E eu acho que é importante isso. Acho que isso é super importante. É maravilhoso. Eu acho que a discussão está linda. Porque tem esse aspecto, né? E tem esse aspecto dele também, que o Felipe colocou. Você concorda? Só fechando com ela, Lama. Para a gente criar um pouco de tensão, eu digo, não, eu não concordo. Para ficar polêmico, né? Eu concordo, sim. Eu acho bom. Eu acredito que esses obstáculos internos, onde a pessoa pensa que ela não pode isso, não pode aquilo, isso é uma etapa importante da vida. Mas, por exemplo, quando a pessoa sentir que ela pode isso ou pode aquilo, ela também não é aquele ser que pode isso ou pode aquilo. Esse ser que pode isso ou pode aquilo, ele não vai encontrar felicidade propriamente. Por quê? Mas é uma boa coisa. Ele destranca alguma coisa. Porque ele está autocentrado. Ele está autocentrado. Por exemplo, todos os seres autocentrados, eles têm contradições. Por exemplo, eles são felizes quando eles estão bem. Agora, por exemplo, se nós olhamos em volta e nós somos capazes de ficar felizes quando os outros seres estão bem, nós temos muito mais razões para encontrar felicidade, porque nós olhamos de uma forma ampla. Quando eu só estou bem, quando eu estou bem, é uma situação grave. É como, por exemplo, os torcedores do Atlético e do Cruzeiro. Não, 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 não. Ele está querendo criar polêmica. E do Cruzeiro, assim, aí, como é que é? Todo torcedor, ele está em sofrimento, não é? Com certeza, mas para finalizar uma frase. Para ser feliz é agora, é já, é ser descida, é assim, não é? Nós temos essa liberdade. É muito importante a gente entender que a fonte da lucidez, ela está dentro do silêncio. Dentro desse silêncio, nós temos a nossa residência. De lá, nós encontramos a força para passar pelas dificuldades, pela falta de dinheiro, pela descrença em nós mesmos. Lá, a gente se recria. A gente retorna a esse silêncio e de lá nós podemos nos recriar. Recriar como alguém que ganha dinheiro ou como alguém que é capaz de alegrar os outros, é capaz de fazer os outros felizes, é capaz de descobrir dentro dos outros o melhor que eles têm e retirar dos outros aquilo que ele pensa que é, o aspecto negativo, e libertar os outros dessas negatividades. Ok, gente, bela reflexão. Obrigada pela participação da nossa música. Vamos lá. Vamos rapidinho. Cadê a música? Gente, obrigada, tá? Até o próximo programa. Acabou o programa. Obrigado. Eu quero falar para vocês sobre uma tecnologia muito antiga e, ao mesmo tempo, muito moderna, que é a tecnologia do abraço. Opa! Bacana, vamos lá. É pelo abraço que se vê quem tem amor Não adianta entregar buquê de flor É pelo abraço que se vê quem tem amor Não adianta entregar buquê de flor E você pode até querer falar Belas palavras soltas pelo ar E nessa prosa querer me enganar Mas sabe amar, quem sabe...